Preloz Hey moça, não me entregas o teu coração Coração, pois eu sei Vou levá-lo à destruição Destruição Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei que tu vai Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, queres namorar comigo Mas eu só sirvo mesmo pra amigo Se for pra namoro Baby, não vai dar Porque eu sei Que eu vou te magoar A gente se dá tão bem Nossa amizade é nota sem Não quer estragar isso que a gente já tem Confio em ti e não confio em mais ninguém Eu não quero te perder Isso vai acontecer Se a gente se envolver, baby Tenta compreender, baby Hey moça, não me entregas o teu coração Coração, pois eu sei Vou levá-lo à destruição Destruição Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei que tu vai Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei que tu vai Tô sempre trancado no estúdio Escrevendo, gravando, compondo Faz-me exigir mais atenção E quando eu não der é só discussão Sou viciado em fazer música Isso vai acabar por ti magoar Agora tu podes entender Depois, baby, tu vais sofrer Baby, não quero Querer-te a sofrer por mim Baby, não quero Querer-te a chorar por mim, baby Baby, não quero Querer-te a lágrima, baby Baby, não quero Querer-te a lamentar, baby Ei, moça Não me entregues o teu coração Coração Bom, se eu sei Vou levá-lo à destruição Destruição Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei que tu vai Tu vais sofrer Baby, eu sei Baby, eu sei Tu vais sofrer Baby, eu sei que tu vais